Agora o tempo. Uma frente fria passa pelo Rio Grande do Sul nesta quarta, mas sem umidade para provocar chuva. A previsão é de mais um dia de tempo seco e predomínio de sol em todo o estado. Veja como será a quinta-feira nos mapas. Nesta quinta-feira o sol aparece entre muitas nuvens e há previsão de chuva a qualquer hora na Serra Gaúcha. O dia é de sol forte e calor, com pouca nebulosidade e sem previsão de chuva no oeste do estado. Nas demais áreas o dia também é de sol forte, mas com o tempo abafado e algumas pancadas de chuva à tarde. Nos vales e em Costa da Serra o tempo fica instável e chove a qualquer hora. No Vale dos Sinos as temperaturas ficam entre 15 e 30 graus. Em Gramado os termômetros marcam entre 12 e 26 graus. Em Dois Irmãos a mínima é de 14 e máxima de 29. Em Novo Hamburgo as temperaturas ficam entre 15 e 30 graus. E em Pinhal, mínima de 16 e a máxima atinge os 29 graus. Oportunidade de qualificação foram prorrogadas até o dia 18 de janeiro as inscrições para a sexta edição do projeto Jovem Aprendiz de São Leopoldo. A iniciativa, voltada para pessoas entre 16 e 23 anos, oferece capacitação para o mercado de trabalho. E quem nos traz mais informações é Luciana Rossoni, coordenadora administrativa do projeto Jovem Aprendiz aqui do município. Olá Luciana, seja bem-vinda. Olá, tudo bem Vanessa? Luciana, qual o objetivo então desse projeto? O objetivo do projeto é poder dar uma experiência de trabalho a esse jovem, dar uma oportunidade. Jovens a partir dos 16 anos até os 23 anos incompletos. O jovem durante a capacitação, o curso, ele ganha, são 8 meses, ele tem os 8 meses de carteira assinada. É uma experiência além da capacitação. E que tipo de diagnóstico vocês fizeram? Quer dizer, esse projeto está na sexta edição, então já tem um tempinho. Como é que vocês perceberam essa necessidade? A gente via que tinha muito jovem procurando a diretoria de juventude, querendo uma oportunidade, dizendo que as empresas não davam a oportunidade por não ter experiência, né? Ou por não ter a qualificação necessária. Então esse projeto é uma parceria da Prefeitura Municipal, junto com o SEMAI, a ESTE e o SENAC. E qual é o perfil de jovem que vocês esperam que procurem, então, esse projeto? São jovens de 16 a 23 anos incompletos, que estejam cursando minimamente a partir da sétima série, né? E que tenham vontade de ter essa experiência realmente de levar a sério, ter a responsabilidade de ter essa qualificação e encarar como um emprego realmente. É o primeiro emprego, né? E, Luciana, são 75 vagas no total, né? Quer dizer, se vocês tiverem mais procura, como é que vai ser feita essa seleção, então, para os selecionados? A nossa seleção é feita a partir da coordenação, né? Que sou eu, coordenadora administrativa. Nosso coordenador geral, Thiago Barcelos. E a nossa assistente social, Fabiane Asquidamini. E o que vai ser levado em consideração? É levar em consideração os jovens que já passaram por projetos sociais, como para o jovem urbano, para o jovem adolescente. Também temos os jovens que vêm da casa aberta, né? Que são indicações da casa aberta. Jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas. Jovens realmente em situação de vulnerabilidade social. E a capacitação vai ser de cursos para auxiliar administrativo, né? Como é que vai funcionar essa capacitação? São 400 horas, né? 4 horas diárias, de segunda a sexta. No período de 4 meses, as aulas teóricas são ministradas pelo SENAC, né? Professores do SENAC, inclusive o certificado também é pelo SENAC. E as aulas práticas é entre as secretarias da Prefeitura, nossas parceiras, né? E também o SEMAI e a ESTE. Bom, nessa edição vão ser então um curso para auxiliar administrativo. Mas nas outras edições vocês trataram até sobre outros cursos? Já, já houve o curso montagem e manutenção de hardware e software, né? Mas agora a gente vê que a demanda maior para auxiliar administrativo, que abrange mais, né? A necessidade que tem no mercado e também nas próprias secretarias de prefeitura, né? Da prefeitura. E a partir de todas essas aulas que eles terão, então, em 8 meses, é isso, né? Isso. Como é que vocês acreditam que eles vão estar preparados realmente para o mercado de trabalho? É porque eles, a partir do momento, eles têm as aulas teóricas. Posterior, vêm as aulas práticas, juntamente com o supervisor em cada local. Cada local onde acontece a prática, tem um supervisor para estar auxiliando, para estar dando um suporte para esse jovem. O supervisor vem da própria secretaria. São 400 horas práticas também. Então, ele sai já com uma experiência de trabalho, de viver o cotidiano, uma rotina administrativa, né? Além de toda a qualificação teórica. E para quando que está marcado o início das aulas? Primeiro de março. E para quem quiser participar, então, por favor, faça o convite. Gostaria de convidar todos os jovens de São Leopoldo, de 16 a 23 anos incompletos, a estarem participando das inscrições do Jovem Aprendiz. Bom, e quem quiser, então, se inscrever, pode procurar a sede lá de vocês, que fica no Ginásio Municipal Celso Morbach. É localizado ali na Avenida Dom João Becker, número 271, na Sala 4. Outras informações também, né, Luciana, podem ser obtidas pelo telefone 3592-2180. Luciana, obrigada, então, pela tua presença. Eu que agradeço. Nós trouxemos uma camiseta de presente para o pessoal, a equipe da TV Unicinos. Muito obrigada e sucesso no projeto. Obrigada. E hoje, quarta-feira, é dia de conferir mais um episódio do Ser Saudável. Nesta semana, você vai saber mais sobre a desnutrição infantil, que tem como principais causas a fome, a pobreza e o desmame precoce. O programa mostrará ações para combater a mortalidade infantil e os danos futuros para o desenvolvimento da criança, que são problemas decorrentes da desnutrição. Acompanhe a exibição feita pela TV Brasil em todo o país e aqui no Estado pela TVE, no Canal 7, a partir das 8h30 da noite. Não perca. E a edição de hoje do Vale Mais fica por aqui. Mande sugestões ou comentários para o nosso e-mail, valemais.unicinos.br, ou pelo telefone 3590-8740. E não esqueça de acessar as nossas páginas no Facebook e no Twitter, facebook.com.br tvunicinos e no Twitter, siga a arroba tvunicinos. Nós voltamos amanhã, ao meio dia 30. Mais educação, mais informação e mais cultura na região do Vale dos Sinos é aqui no Vale Mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho